A CIDADE NO BRASIL Eu não vou fazer pergunta pra vocês, porque eu já sei tudo de vocês, porque eu vi a entrevista que vocês deram no Gugu, no Viva Noite. Eu fiquei fascinada com a história de vocês. Agora, eu acho que as meninas aqui gostariam de saber se com essa maratona que é a vida de vocês, viagens, programas, esse sucesso, se vocês têm tempo pra namorar. Nada? Namoro tiquitito? Vem pra cá perto do microfone. Muito pouco de tempo, trabalhamos muito. Trabalho muito, estamos viajando, Brasil, Argentina, Europa, Japão, então... Não há tempo para o amor. Quase nada. Sabe, também eu acho uma coisa, eles têm tempo pra namorar, porque eles são muito jovens, então eu acho que só essa energia que eles passam pro público, que o público pra eles... Vocês não acham, por exemplo, que esse contato do palco com a plateia já é um ato sexual? Nós não o fazemos de uma forma diretamente, nós o fazemos porque é natural em nós, começamos a trabalhar. A sensualidade é natural em vocês? Não é elaborada, é natural. Ixi, a vida. Agora, quando vocês... vocês podem sair na rua, andar, normalmente? Não, normalmente não. Normalmente não? Eu acho uma, uma, uma... Disparse. Uma visera, uns lentes... Viseira, mas quando eles precisam de olhos maravilhosos, azuis, esses olhos... Que cor que são esses olhos? Onde é castanha. O dele é pretinho, pretinho, ai meu Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dizer uma coisa para vocês, é fechar os olhos e pegar, qualquer um que pegar, ai você está muito bem servida, não é? Boa, boa, olha, adorei vocês terem vindo novamente ao nosso programa, porque aquele dia fiquei frustrada, porque vocês chegaram no vizinho, eu não podia nem ver de pertinho e de pertinho, que vocês estão mais bonitos ainda do que a gente pensava, maravilha, o Brasil ama vocês, venham sempre e cantem todos os programas, que a gente, quando não está aqui fazendo o programa, a gente está assistindo e aplaudindo vocês, é ou não é? Um ola para eles, um, dois, três